Este ano, até agora, foram 302 crimes e os dados apontam para uma redução nos últimos cinco anos. De acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública, Sergipe registrou no primeiro semestre deste ano o menor índice de homicídios desde 2010. Se comparado 2021 ao mesmo período de 2020, a redução foi de mais de 27%. Os dados a seguir mostram os números de homicídios dolosos no estado de janeiro a junho nos últimos 11 anos. Observe que os dados apontam um crescimento de 2010 a 2016, sendo que os anos de 2015 e 2016 se destacam com os índices mais altos. Depois, os números começam a reduzir, voltando a subir em 2020 e retraindo em 2021. O comandante da Polícia Militar, Coronel Marconi Cabral, atribuiu a queda nos homicídios ao trabalho integrado entre as Forças de Segurança Pública. Todos alinhados no objetivo de combater a criminalidade. O trabalho contínuo tem surtido os efeitos semestre a semestre que nós trabalhamos para ele. Investimento em inteligência policial, investimento em melhores condições de trabalho para os profissionais de segurança, tudo isso faz com que hoje tenhamos números extremamente satisfatórios e que precisamos a cada semestre continuar perseguindo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, além do trabalho integrado, os números refletem os resultados dos investimentos, que vão desde os recursos humanos, com a realização de concurso público, à aquisição de equipamentos e tecnologias. A gente sabe que a investigação e o trabalho focado na redução de homicídios não pode ser voltado só para a investigação desse crime. Existe toda uma outra parcela criminosa que contribui para esses números. Então, o combate ao tráfico de drogas também tem sido intenso e isso vem refletindo na diminuição anualmente subsequente desses números.